O que eu digo com o último tempo, esse período não durou assim a larga, mas o que se passa ultimo é a dor de lançamento brasileiro que não sai, contrário a palavra chum, contrário a paga não corra, assim que é. Não se compreende assim com um stop ouro bonito, o dor pago que está pendiente, está queda frisurado, pendiente, o que vai acontecer com o lançamento brasileiro que não se vai acontecer com o lançamento brasileiro, então, para o que está a duração e pago, não, não está mesmo um pouco antes mais, e já, se acaso tem um certo direito que tem um lugar, isso é lógico, o governo, se tem um certo direito, deve abrir o governo, em um lugar que você não promete que não vai ouvir, não vai ter um pago, então, isso aí não está, em princípio, se está algo separado de o que está e pago mesmo, então, em princípio, se você não tem um afterstand, e pago está em todo lugar, e a experiência está atuada que está mais eficiência do que antes. Está facioso para ser detenido, o detenido tem um certo direito, não, a gente está sospechosa, e, pois, tem direito de assistência legal, pero, vamos lá, se nós não lo allegra no ponto aqui, ou seja, nós saco, é algo, é uma acção segura, um paro de trabalho, é algo que tem consequência, não, e nós não o allegra na essa aqui, se a palavra funciona, eu agora cumpri de maneira que eu aguardo indicar da minha carta ano passado, pois, estava aqui uma acção que acaba, a base de a palavra funciona que estava aqui, é a acção que eu aguardo parar ano passado, e nós não há nesse lugar que, de repente, também com um lance de silêncio que está contra o que eu aguardo a palavra, porque sei, vai, e ainda mais, não há decidido de um dia para o outro, para se sacar de um plazo, não é isso, para ter que ir em lance de silêncio aqui, o qual, tecnicamente, eu não há decidido, por meio, com a deadline, não há algo, depois de deadline, nós aguardo informando, mas eu não aguardo, eu não aguardo em lance de silêncio novo, não está, não está cobrindo tudo o que é a palavra funciona, não está, não está